Vai ver como se vai divertir Acusações da Defesa É que quem entenda a justiça ao Santanjo Juiz É cada vez pior Ah quem o diz, é quem o diz Eu tenho aqui um monto de processos e não há processos que envirem livro de processos daqui uns anos ainda tenho processo Metem-me um processo, quando não despacham os processos Isto são processos... Se me puserem um processo, vou não despachar os processos Isto demora para aí alguns 10 anos para serem alugados Ou oi senão E daqui a 10 anos eu já estou reformado eu nem tinha pensado nisso eu vejo que nós não estamos a entender. Então é isso que temos que ser um esposaço, não é verdade? Eu não acredito nisto, isto não pode ser verdade. Ah, 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 pronto, pronto. A doutora Andrinho nem é que sabe, então não é verdade. Quer dizer que a acusação, retirar a acusação contra a Orgel, não é? Não, mas a acusação pode retirar todas as queixas contra o Réu. Mas aqui a defesa não tira nem uma vírgula do que disse. A defesa acusa o Réu de não lhe ter pago os honorários e lhe ter roubado... Já sei, doutora Raquel, já tem, papá, já tem um pisa-papéis de grande valor sentimental. Ah, pois, realmente, só se for valor sentimental, só por isto. Ó, sr. Juiz, veja só, eu fui tentar vender isto à Feira da Lada e ninguém me deu nada por isto. Oh, sr. Juiz, permita-me, posso ver o pisa-papéis? Não vê daí, não vi, não vi. Ah, que fazer, ó, guarda Espanha. Espanha-me isto, espanha-me isto ali, a acusação, faz favor. Faz favor, só assim, faz favor, faz favor, é prova do crime. Ninguém lhe deu nada por isto na Feira da Lada? Não, não, sr. Juiz, nem tem. Pois, olha que isto é da dinastia Ping. Eu dou-lhe 50 contos. 50 contos! 50 contos uma, 50 contos uma, ninguém dá mais, não, não. 50, 50, 60 contos. 60 contos aqui, ó, sr. Juiz, 60 contos uma, 60 contos duas, 60 contos... Oi? 70 contos. 70 contos, oi, ó, sr. Doutora, 60 contos uma, sr. Juiz. 70, 70, 70, 70, podia-me emprestar um martelo para eu as matar. Mas por acaso ninguém se lembra que o pisa-papéis é meu? Por acaso? Tinha que ir a pisa estragar isto tudo. Mas se o pisa-papéis é meu? Se o pisa-papéis é... 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 é quem? É, é, diz-se que é dela. E para cá tem venido, é venido, a doutora, aquela é... E comprei-me na Feira da Lada? Eu... A senhora é? Comprei-me na Feira da Lada? Exatamente. Dê-me cá o martelo, que eu... Eu vou... Eu vou dar-lhe por encerrada à sessão. A senhora comprou o pisa-papéis na Feira da Lada? Na Feira da Lada? É, está. E o réu pode ir em liberdade e em paz. Não vai nada em liberdade nem em paz, porque o pisa-papéis é meu. Mas a senhora não acabou de dizer a este tribunal que o comprou na Feira da Lada? Exatamente. Então ele está perdoado. Ladrão, rouba ladrão, tem cem anos de perdão. Ou não? Ladrão, rouba 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 lad